O que é o Buziano? O que é o Buziano? Mano, hoje você é secretário de Cultura, mas você é um buziano nato, não é? Buziano Caisara, graças a Deus! Filho de buziano? Filho de mãe buziana, mamãe buziana, Caisara, dos ossos ali, da armação. Meu pai não, meu pai já é estrangeiro. Minha mãe se casa com meu pai, meu pai é argentino. Teu pai era daquela geração de rips argentinos que vieram pra cá. Meu pai ficou 47 anos em Búzios, faleceu, tem 12 anos, está sepultado ali em Santana. De tão buziano que ele ficou aqui. Acabou ficando. De rips virou um buziano nato, quase. Buziano, constituiu a família aqui, né? Casou, filhos, netos, bisnetos. E me diga uma coisa, você participou da vida dos pescadores, não é? Sou neto de pescador, né? Vovô pescador, vô Luizinho. Meu tio Jarbas era pescador. Meu tio Rui pescador. Meu tio Zé pescador. A família é toda. Você me disse outro dia que aqui, na época dos seus pais, seus avós, o comércio era todo através de escambo, não era? Ah, sim, isso era muito comum, né? Eu vi muito, vou contando essa história, que ele ia pra Rasa, ele escalava peixe e ia pra Rasa pra fazer a troca do peixe, porque não existia dinheiro circulando, né? Onde tinha dinheiro? Ele levava, ele falava que ele levava peixe escalado pra Rasa e trocava lá por abóbora, por farinha, por sola, por tapioca. E ele contava muito que ele chegava até um lugar chamado Glicério, que onde ele vendia, lá o pessoal tinha dinheiro, aí era diferente. Lá não acontecia o escambo, lá era a venda. Lá já era Macaé, né? Mas na Rasa ele contava isso com muitos detalhes, que lá ele fazia a troca, porque era muito difícil a vida, né? Não circulava o dinheiro, então era mesmo a troca, o escambo. Ele tinha o peixe e conseguia escalar o peixe, chegava lá e trocava com o agricultor, porque a terra produzia. Agora, nós estamos aqui numa homenagem à Dona Chica, né? É, na homenagem hoje à Colônia, completando 76 anos, é um momento histórico pra Colônia, pra cidade de Armação dos Buzes. Todo buziano passa por aqui, todo buziano tem a sua história vinculada à Colônia, né? E é impossível falar de Colônia sem falar de Dona Chica. Você conheceu Dona Chica? Conheci Dona Chica. Foi aluno dela? Conheci, não, não fui aluno dela não, mas conheci Dona Chica, lembro muito bem de Dona Chica. Dona Chica, ela era da família do meu tio Zé, que é casado com a minha tia Vilma, meu tio de consideração, o esposo da irmã da minha mãe. Ela era da mesma família. Na verdade, o Buzes, quem não é parente, é amigo, né? Isso é muito lindo. É isso que nos faz ser buziano, isso que nos fortalece, né? Como buziano. E como é que era a maneira de ser dela, Dona Chica? Eu já alcancei a Dona Chica já muito idosa, mas sempre muito dulce, sempre com o olhar dela, o olhinho fechado, era uma marca registrada dela, né? Ok. E todo mundo que a gente ouve das histórias de Dona Chica, está muito ligado ao processo de alfabetização, né? Esse passar conhecimento, transmitir conhecimento, mesmo na sua simplicidade, no jeito que a Itara de ser, mas é o passar o conhecimento. Ok, obrigado. De nada. De nada.